O Fortnite X Marvel tá cada vez mais real, e recentemente eu inclusive fiz um vídeo aqui mostrando mais novidades e detalhes que iam adicionando aí pra gente dentro do Fortnite, que iam mostrando e provando pra gente de que a próxima temporada pode ser uma temporada focada na Marvel e muito mais. Acontece que isso não para de acontecer e recentemente aconteceu de novo. Temos mais detalhes e informações do Fortnite X Marvel, Guerra do Ponto Zero, que vai se encerrar aí no final dessa terceira temporada e vai continuar na temporada 4 do capítulo 2. Então bora lá a todas as informações e novidades que a gente tem sobre isso. Antes, eu preciso mostrar pra você que simplesmente todas as recompensas que a gente tem no Fortnite aqui, Guerra do Ponto Zero e os quadrinhos, e por que isso vai te fazer sentido. Presta atenção comigo. 8 de junho de 2022 foi a data de lançamento do primeiro número da edição do quadrinho. Esse primeiro número traz aí pra gente um traje inspirado no Homem-Aranha. Que é basicamente esse quadrinho aqui, Guerra do Ponto Zero Vol. 1, Traz basicamente pra gente a primeira edição desse quadrinho e com ela vem a recompensa do Homem-Aranha. Vou postar esse código aqui porque já saiu no vídeo de ontem, você pode ir lá assistir. E bem, é esse traje do Homem-Aranha que você tá vendo aqui na tela. Basicamente, essa é a primeira recompensa do primeiro quadrinho. O segundo quadrinho já veio 13 de julho, ou seja, quase um mês depois, mais de um mês depois, o segundo quadrinho veio. E com ele veio um envelopamento inspirado no Iron Man. Bem, esse envelopamento aqui que você tá vendo também recebido da Epic Games. Inclusive, todos esses itens estão recebendo da Epic Games. Muito obrigado, Epic Games, por mandar esses itens antecipadamente, tá bom? Bem, o terceiro quadrinho foi lançado no dia 17 de agosto, basicamente um mês depois também. E nele, trouxe pra gente aí a terceira edição do quadrinho e a picareta inspirada no Wolverine. Ou seja, garras do Wolverine recebi esses dias também, também pela Epic Games. E também é uma das recompensas aí. Basicamente, essas garras você pode colocar, inclusive, em qualquer skin, diferente das garras originais da temporada 4. Bem, o próximo quadrinho, a quarta edição, vai ocorrer no dia 31 de agosto. Ainda esse mês aí, a gente vai estar recebendo a quarta edição dos quadrinhos. E basicamente, o spray inspirado no Fortnite e Marvel. Então, esse quadrinho vai dar um spray. Isso é interessante, guarda essas informações. No dia 28 de setembro, mês que vem, a gente vai estar recebendo aí o último quadrinho, a última edição, que vai fechar essa história. Em setembro também, a gente tem o fim da temporada 3 do capítulo 3 do Fortnite. Que basicamente, vai se iniciar a temporada 4. Não é coincidência que a última edição dos quadrinhos, que vai ser lançada no dia 28 de setembro, vai ser a última antes do lançamento da próxima temporada. A temporada 4 do capítulo 3, que é basicamente a temporada que está sendo cotada e cogitada para ser a nova temporada da Marvel e do Fortnite. Para combinar com a temporada antiga que ocorreu no capítulo 2, que foi na temporada 4 do capítulo 2. Então, 10 temporadas depois, a gente está aqui para trazer, novamente, o Fortnite x Marvel. Então, isso aqui é outro detalhe que não é uma coincidência. Só que tem um detalhe que você não sabe. E para você descobrir, você precisa se inscrever aqui e apertar nesse like. Não perde tempo. Vamos bater 220 mil inscritos aqui no canal Senhor Leôncio, tá bom? Faça como esses mitos aqui da tela, se quiser aparecer no próximo vídeo como inscrito recente. Esse detalhe é o seguinte. Toda a parceria do Fortnite, quando você junta o código de todos os quadrinhos e resgata todos, você ganha uma recompensa extra. E basicamente, ontem, vazou que recompensa extra será essa. A recompensa extra que a gente vai receber aqui no Fortnite, é a recompensa extra da final version do Homem de Ferro. Como assim, Leôncio? Bem, basicamente, vazou aqui o seguinte. O Homem de Ferro receberá um novo traje na última edição dos quadrinhos Fortnite x Marvel. Guerra do Ponto Zero, segundo confirmação do escritor. Então, acredito que ele seja a recompensa bônus para que resgatar todos os cinco códigos do quadrinho. Então, uma nova versão do Homem de Ferro chega para o Fortnite. Bem, a gente sabe que basicamente o Homem de Ferro, em um dos quadrinhos recentes, estava conversando com o Fundação sobre armaduras. Que eles gostam muito de armaduras, etc. Então, pode ser que essa nova versão da armadura seja uma versão mais azul, tipo o Patriota de Ferro aí. Só que numa versão dos set. E tem ali uma coloração meio Patriota de Ferro mesmo. Vermelho, azul. Então, fica ali. Vai ficar nessa área, basicamente. Outro detalhe interessante é que todas as skins do passe de batalha da temporada 4 do capítulo 2 da Marvel estão recebendo novas versões e estão vindo para o Fortnite. Que? Hã? Como assim, Leôncio? Vamos lá. Primeiro, o Thor recebeu uma nova versão dele que chegou na loja de itens recentemente, junto com o filme Thor, Amor e Tervão. Recentemente, recebemos o Wolverine com uma nova versão dele também na loja de itens. E agora, vamos receber o Homem de Ferro com uma nova variante. Isso significa que todos os personagens do passe de batalha da temporada 4 do capítulo 2 estão recebendo novas variantes. Porque, provavelmente, eles não vão voltar como skins para o passe de batalha. Serão outros personagens da Marvel. Mas, esses estão ganhando estilo para poder divulgar o próximo passe. Para deixar o tema Marvel e Fortnite mais popular. E se você está curtindo muito isso e está querendo entender tudo o que está acontecendo no Fortnite e Marvel, vai na loja de itens do Fortnite e também na do Rumbleverse. E use o code Senhor Leôncio que vai me ajudar demais, tá bom? Então, se você não quer que as notícias, teorias e vazamentos muito mais não acabem, use o code Senhor Leôncio que ajuda muito. Code Senhor Leôncio da loja, faça com esses inscritos míticos aqui, se você quiser aparecer no próximo vídeo. Tamo junto, obrigado pelo apoio. O vídeo secreto dos apoiadores ainda vai sair, tá bom? Fica esperto. Se já não bastasse isso, algum tempo atrás, a gente descobriu, devido a alguns vazamentos e arquivos do jogo, que os itens das garras do Wolverine tinham sido atualizadas. Mas elas ainda não chegavam no Fortnite até hoje. Mas, a gente viu elas com um chefe mítico. O mestre da caça sábio. Toda vez que a gente avançava nele, ele usava os mesmos poderes do Wolverine. Garra, o giro, garra, garra e giro. Ele fazia exatamente as mesmas coisas que o Wolverine, exceto o teletransporte, claro. Então, o item do Wolverine foi atualizado. Bem, segundo o Hypex aqui, temos uma notícia interessante. As luvas míticas do Homem de Ferro foram atualizadas há dois dias. E o escritor dos quadrinhos do Fortnite X Marvel confirmou que teremos uma nova skin do Homem de Ferro na edição final. Então, obrigado por me avisar, Justin Eagle. Então, basicamente, por que que atualizaram as manópolas míticas do Homem de Ferro se não forem pra trazer uma variante dele pro Fortnite, uma versão dele ou algo do tipo? Obviamente, eles não vão trazer um item mítico só pra uma skin que vai ser distribuída nos quadrinhos. Esse item mítico vai voltar por algum motivo. Bem, as manópolas dele foram atualizadas, mas não necessariamente quer dizer que possa ser do Homem de Ferro. Possa ser de alguma variante do Homem de Ferro que vai parar no universo do Fortnite. Como talvez o próprio Patriota de Ferro ou War Machine, que são outros personagens. Ou até mesmo um novo personagem que vai chegar na série da Disney+. Bem, basicamente você sabe que o Fortnite tem uma grande parceria com a Disney e que eles sempre trazem alguma novidade que tá acontecendo no mundo real. Então, em contrapartida, se a gente recebeu a skin da Mulher Hulk na temporada 4 do capítulo 2, agora a gente pode receber a skin do Hulk na próxima temporada. Até porque é uma skin que tava sendo trabalhada há muito tempo, tinha vazamento sobre isso e ela nunca chegou. Mas, além disso, está rolando a série atualmente da Mulher Hulk, que tem ali envolvimento do Hulk também. Outro detalhe interessante é que, em breve, vamos ter o novo filme do Pantera Negra. E então, basicamente, isso pode trazer também coisas de dentro do mundo pra dentro do Fortnite. E o que seria isso? A nova skin do Pantera Negra, que provavelmente deve ser uma mulher. E provavelmente deve ser a Shuri. A Shuri deve receber uma skin pro Fortnite. Inclusive, ela está em uma das capas dos quadrinhos, na primeira capa do quadrinho principal, que é o que chama mais atenção. Ela está na capa. Então, se a Shuri está lá, ela deve receber uma skin pro Fortnite e pode ser do passe de batalha. Então, mais uma ligação com o mundo real. Além disso, nesse filme novo do Pantera Negra, a gente vai conhecer o novo personagem da Hiri Williams. A coração de ferro nos quadrinhos da Marvel. E ela vai estar no universo cinematográfico Marvel, ou seja, em live action. Fortnite não vai perder essa oportunidade de trazer esse personagem pro mundo, que, inclusive, não só vai aparecer na série do Pantera Negra, como vai aparecer na própria série da Coração de Ferro, que é a série dela. E também vai aparecer na série Armor Wars, da Disney também. Então, ela vai fazer muitas aparições a partir de agora. E, com certeza, o Fortnite sabe disso. Então, ao invés de ser um Homem de Ferro sendo adicionado no Fortnite na próxima temporada, com o próximo passo de batalha, esse for a Coração de Ferro. A versão feminina do Homem de Ferro, basicamente. Muito provavelmente, podem ser essas coisas que estão acontecendo no Fortnite. Mas lembrando que isso são tudo teorias baseadas em vazamentos. Então, se você curtiu, se inscreve aqui, aperta nesse like, use o código SEURLEONÇO na loja de itens, e até a próxima!